Comigo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos! Retorno mais um, o Will ignorou, saiu correndo dali, é o duelo da Laude contra a Pain, vamos ver no que leva melhor o Willis, agora caiu, foi eliminado! Continua o Braddock muito machucado, o Will também vai tentar rodar esse kit médico, Charim pega o domínio do Murinho no final, Gert lá por cima caiu! A leitura da Ryze foi muito boa e chega no momento, Will ainda muito machucado, centro e 3 no capa! Laude, o Aipa, e na sequência é o Aipada pela Ryze! Mas parece que aquela corrente frio ali de Sentosa resolveu, temos imagens, vamos acompanhando no 2 e no 1, e vamos que vamos! E agora sim, opa, segunda queda na telinha! Toda equipe da Ryze pra cima deles agora lá por cima, olha BD agora, Papakio já tá no chão, é ele, Charim! Meu Deus, o Will também não tá perdoando! Boas eliminações aí, conquistadas pela Laude! A galera da BD já sofre um duro golpe, Pio tá machucado, o chão é um pouco mais elevado! E é exatamente isso que nós estávamos falando na queda anterior, o domínio desse terreno elevado pode fazer muita diferença, E a Laude sabe lidar com isso muito bem, e não vai parar! Agora apareceu uma Danger Zone ali, e eles vão ter não só que lidar com ela, mas ainda assim querem ir pra cima da BD e finalizar ele! Olha que pegou agora o Will, trem bala da insanidade, será que ele consegue começar a mandar bala? Tem um gel ali pra trabalhar ainda não, W7M foi eliminada nesse momento! O Will tem informação do posicionamento da equipe adversária, mas tá no meio da Danger Zone, é dificílimo, é muito complicado essa luta! É complicado, porque todas as duas equipes... Dopam, 154, uma dana e doeu até em mim! Até em mim, Rages! Meu Deus, o Buchan já tentou trabalhar o Cross, deu uma Scar ali também na mão do Pio, Jarin, continua mandando, Teve a resposta, as granadas pra cima dele, já saiu tomando o Dot no Scar, a Ninha tá desesperada pra falar aqui, fala Ninha! Tomaram uma flecha ali no final, e tá lá, Black Dragons eliminada, Laude consegue wipar mais um squad, aqui neste início de partida, a segunda queda, muito mais rápida que a primeira! E lisa a trocação, inclusive, você precisa finalizar esses abates o mais rápido possível, senão eles vão se jogar pra dentro do gás, e você não vai conseguir a pontuação de eliminação, que pode ser crucial na vitória! Perfeito! Pradock faz a rotação agora, em cima, a gente coloca que nós temos a Laude, embaixo temos o Gode, Corinthians um pouco mais afastado, e aí ele vai tentar rodar, não conseguiu! Brasil, caia esse game, olha Charim, um general da janela, Laude mandando muito dano, tem 6 eliminações a Laude, e contando o Brasil! Corinthians também vem nessa luta, 4 equipes, 12 vivos, tem que voltar o level, o 20 de vida complicado, tá de blindão, o Vinics muito bem luteado, com exceção talvez daquele capa ali, né Ninha? Com certeza, precisava ter um pouco mais, é sempre bom, né? Ainda mais que o capa aqui é muito importante, agora Laude muito bem, não só porque eles já estão próximos da safe, mas eles tem Joseph, então começa a trocação nesse final de confronto, eles conseguem chegar ainda mais rápido em uma estrutura e uma cobertura, pode ser crucial pra eles conseguirem, quem sabe, um buia! Perfeito na câmera, 4 câmeras divididas para vocês, o Will tomando dano, ele tem que recuar, pegou um pouco mais o cover, olha o capa aéreo, já pra conseguir o conectão, ainda dá aquela recuada, muito machucado ali, eu não vi que ainda Laude caiu, eles que pegaram 2 kills também nesse momento, no duelo do Corinthians tem que movimentar, bem, caiu! Vinics, Charim também vem pra cima, Corinthians e Laude nesse duelo! Vamos vendo, o level tá um pouco machucado, acabou a bala ali do MP40, ela pelo outro lado tá agora, tinha um gelinho, dentro, um 5-4 nesse capa, o level saiu dali dolorido, Charim e Vinics ainda vivem, olha o Charim! Laude caindo também! Saiu rolando, e olha só, já acharam um lanço ali, e já conseguem pegar um lanço no drop, ele já recua, se mantém por lá, Laude, olha o fofoqueiro, o trono foi ativado, o fofoqueiro tá lá em cima, avisando o posicionamento da B8, da Ryze, mas fecha pra B8, fechou ali pro lado de Goff, coce, enquanto as equipes vão ter que fazer a sua travessia. Como é, por favor? Goff, coce! Que que é isso, é um poliglota, é um homem maravilhoso, e olha a Laude! Corinthians vai fazendo sua rotação, Laude já tentando subir o capa ali, o Braddock, e os jogadores passando lá direita, tem jogador pegando tirolesa? Coragem, hein? O Japa foi abusadíssimo agora, e olha, toda a equipe vai junto. Mas tá difícil de fazer uma blitz ali, o Braddock, acaba não acertando muita barra pra cima dos seus adversários. Tá travado, botou o dropinho ali na varanda, Braddock espera, vai fazer a sua descida, a Laude também já está sendo exportada pelos... É, Murilão, a gente falava, a gente tem visto o pessoal da EZ comendo, vivendo e respirando o jogo, Murilão. Olha a prova. Olha aqui, a Laude sendo encontrada ali pela ponta de Morato, já está no chão, o Vini consegue derrubar, mas tem jogador da Laude também no chão que vai trocando, a Raizy muito bem posicionada, vai tentando trabalhar na beira do gás, olha a bala, FLQ trabalhou sua rotação, a Raizy vai pegando com o Solotov, olha o Bruno derrubando mais um, foi derrubado pela zona eletromagnética, a bala vai tentando pegar, agora uma dança já veio lá pra de cima, são sete equipes, 24, 25, foi eliminada, veio a Red ali no coxinha, conseguiu o paparote com as eliminações, olha o Charim, olha o Lança, moço! Olha o Lança, moço! Vai tentando, olha, Vini, saiu na foto, olha a bala, o Vini derruba mais um, a Laude vai trocando contra a Red, olha o que que está acontecendo, o que que está acontecendo, Madani? Não consigo nem piscar pra se pensar pra você. Olha só, o Lio... Murilão, a Laude parecia completamente presa e perdida, e olha o que faz a equipe da Laude! Seis eliminações, eles conseguem garantir a eliminação, pra cima da equipe da Red aqui nesse carro inteiro, 4 equipes, 10 bevozinhos, chapa da B8, pegando o Charim! É, meu amigo, a Ryze sabe fazer a leitura e se aproveitar das situações, muito bem, Dani! A Laude foi eliminada! Opa! Agora ficou fácil de chamar barulho, por quê, Murilão? Vai começar essa quarta queda, meus amigos! Decolagem autorizada, pode pôr na tela, e vamos para o jogo, vamos para o tiro! O Charim vai dando muita bala pra cima deles, olha o Vini, olha o Brato aqui derrubando o primeiro, o Bochecha foi derrubado, o Papakio também tá no chão, olha o Bochecha no chão, o Dudu foi interrubado pelo Morato da equipe da Red, vai pra cima agora a equipe da Laude tentando ser agressiva, já teve tiro, olha o Vini agora pegando de crossbow o Papakio! Acredito que só tenha dois jogadores de pé, a trocação é insana, o Brato aqui derrubou o Berna, só tem um lá na parte de trás, o Pio vai trabalhando na parte atrás do Monster, vai tomando muita bala, mas subliminação, o Papakio foi eliminado, olha a chegada do Pio, olha a chegada do Pio, ele derrubou o Will, vai tomando o Pana! Eliminado pela Laude! E quase como diria o Rad, volta pro lobby, bebê! A equipe do Corinthians, se não me engano, tem apenas um ou dois jogadores, o Hoff e da Ryze vai avançando, a Laude vai trocando, Solato vem na esquerda, a equipe da Laude vai trocar agora contra o Enkebi, que está no topo da tabela, é com um pouquinho o Will, vai tentando se rilar, olha o Nubi Zero, chegando o Bira, que virada no setembro, derrubando dois jogadores, olha o El Felic, aparecendo mais uma vez, é muita bala, Laude e Charim conseguem, derruba dois, o Charim vai trocando com tudo, o Will vem pra cima, Solato eliminado! Olha o facão da equipe da Laude pegando a líder do campeonato! E também caiu, são cinco equipes, 17 jogadores vivos, é um absurdo esse finalzinho de partida, a bala vai comendo como se não houvesse amanhã, vamos chegar na metade do campeonato, o Will vai tentando dar bala na passagem da equipe da Pro Gaming, vai tentando rajar, são nove eliminações para a equipe da Laude, não vai perdoando, não importa a quantidade da água, a Laude está passando o rodo, o Charim acabou, tendo uma dificuldade ali, acabou se auto-suicidando, se é ele mesmo a si próprio, ele se derrubou, mas o Bruno agora conseguiu a eliminação da equipe do Charim, perdeu um jogador aqui da Laude, olha só o Jaffe eliminado, o Corinthians vai sofrendo, acaba caindo em quinto lugar, mas olha o Will, a Laude apareceu, derruba o Dudu, é a rajada do Avenger, eles vão vendo os jogadores da God Sports, é muita bala do Braddock, são dez eliminações, Folha, nossa, dez eliminações, bem diva, mas não para o Milão, não para que é na sequência, Braddock derruba mais um, a Milagrosa está cantando na mão do Braddock, o Vasily também caiu, tem mais jogador da God, são três equipes, são 11 vivos, é a rajada seca, é só peitada violenta, ele consegue derrubar mais um, vai avançando, a equipe da God vai sofrendo, agora toma ali, bala de afimito eliminado, o Will ainda foi derrubado, é mais uma da Laude, é só facão, 14 eliminações Murilo, mas agora o Braddock vai tomando dano, e o Will resolveu ir para cima, tinham dois jogadores vivos ainda, conseguindo a eliminação, para cima do Will, a Laude agora tem três jogadores na partida, é, mas o Avenger já foi encontrado um 3x3, o Avenger vai ser derrubado na sua passagem, já está no chão, o Charin consegue, Charin acaba sendo derrubado, vamos no 2x2, é Felipe e Braddock, para tentar buscar o primeiro boiê da Kibira Laude, são 16 eliminações, o Avenger se foi, já foi encontrado mais uma passagem, pode ser eliminado, gol, é, punha, 5, 4, 3, 2, 1, 1, vamos que vamos Brasil, porque já temos imagens, então da próxima queda, quinta voltando para a bermuda, e agora vai ser aqui, se mandado ali, e ir para outro campo, o Will foi atropelado, não, não foi, o VGzinho mandou muita bala para dele, estava longe para mim, aquilo foi uma M60, e lá de cima, estava meio longe para mim, não tive certeza, olha o Vídex, meu Deus, dois cabas para cima dele, Laude sendo Sanduvada, nesse momento, já conta com dois a menos, apenas Braddock e Charin, visto a última queda da Laude, 17 eliminações, e o Booyah, 640 pontos, é o suficiente, Ana, muita coisa, lembrando que os dois últimos mapas, são purgatórios, então se a Laude, pelo menos, se manter aqui em bermuda, eles continuam com bastante favoritismo, aqui nessa grande final, com o VNP 40, falar comigo, o Itizão, e a Laude, respirando por aparelhos, meu amigo, L7, agora muito machucado também, Gert está caindo, três sabates, na mão da fé, nesse momento, Laude, Acabou de ser eliminado, foi só o Itiz falar, em 5, 4, 3, 2, 1, VAMO! Sexta queda, está chato, tenta avançar de novo, pegou, pela direita, três eliminações na mão dele, o Pro Game foi eliminado, e volta para o lobby, olha como vai o VNIX, NÃO! E é X1 de AWM, porque os dois estão de AWM, é briga de justa, né? Meu Deus do céu, é o Sniper brasileiro! Uma lenda! Nossa Senhora! Não tem como, segura o coração, grita a torcida, porque esse capa foi lindo, eu não tenho palavras, eu já estou perdida, depois dessa. E eu estava comentando, que a AWM seria a arma mais usada, na Pro League, e está sendo, e o crossball que chegou agora, né? Sim, é muito forte da AWM, colocou o rostinho no sol, para o Aleutex, vamos ver como é que vai ser, VNIX, nessa troca, nesse confronto de malvadas, tem 13 que tiver, tem uma caixa de band-aid ali, do programa. A piada interna, essa foi a piada interna. Não, você estava lá também. Eu estava lá, mas enfim, é isso. Vamos vendo, VGzinho, cada um em uma casa, a safe fechou, bem aberta, com incensões de algumas árvores, por ali, pegou, com oportunidade de subir, um dano dela, subiu o carro, BOLA! Charim, autografa meu microfone, Charim! Excepcional! E todo mundo, Del Delirio, quase matou o narrador do coração, Charim! Olha o lança, moço! O Brador colocou um gelo, impediu do Charim, matar ali, né? Acabaram finalizando. Complicou agora, apenas esse duelo, contra a Laude. Bem um pouco machucada, a Laude também, conta a partida, cada um perdeu um jogador. Vamos ver no Charim, ele que já pegou dois, cada conta. Não teve o ruxa não, a galera da PIN conseguiu levantar. Vamos vendo, completamente no aberto, veio o Fixa, rachando o gelo desesperadamente. São sete equipes, 21 VIL no momento. Daçante viram pra cima, pegando lá pelo outro lado, o Fixa agora, que tava vindo na negativa, decidiu o DAP, o DAP, o DAP, o DAP, 6 eliminações, olha, a gente tá aí pegando. Laude, eliminada, RICE também caiu. Então, opa, a Maru, tremeu, agora que negócio vai pegar fogo. Tremeu, Vamos agora, meu querido, para a sétima, é a sétima queda, a Nicolás já é autorizada, pode pôr na tela. Passagens, eles vão fazendo o biriba, ao lado da entrada, do paredão, mas não tem mais ninguém por lá. A Laude rotacionou inteira, olha a bala comendo, já foi avistada por Vitim. Já teve o visual dessa rotação, e olha a movimentação, na equipe da PEN também, né? É bobo, a rajada pega, o Martins já vai trabalhando com a sua M60, já procura os jogadores do entorno, 11 equipes, 39 jogadores vivos. Tá aí, Jeff Mito, a equipe da Gode também tentando tomar o seu lugar ao sol. É uma disputa grande, foi. É, é uma disputa muito grande, e nesse momento, Laude, PEN, Gode, todo mundo muito juntinho, e ainda tem a equipe da B8. E agora, a maioria das equipes aí, tirando a Laude, com três jogadores vivos, então é vantagem, mas eles estão cercados. Olha, ele desbatendo, o Berna derrubou o Dudu lá do outro lado da equipe, dá pra ver, enquanto o Charin vai tentando acertar. Veja assim, já passou, o Anon também tá um pouquinho mais atrás. Vai chegando a Laude, Laude fez algumas substituições, agora pra essa próxima partida, vamos ver se vai ser efetiva essas substituições, na sua equipe. Vem chegando o Charin, ele abaixa fora ali, o Interessante de Laude é a agressividade que eles veem. Esse tá um bravo, tá um nervoso, tá um vindo com tudo. Olha o VGZ encravado, o trabalho é M4, ele volta, tenta pegar aqui, naquele pixel, vai tentando pegar os jogadores da Laude na passagem, mas eles também estão muito bem posicionados, se movimentar bastante, VGZ. É a busca deles, início de partida. É, tudo isso que tá acontecendo é muito bom, sabe pra quem? Pro Corinthians. Tá tranquilo do outro lado, não tem que enfrentar equipes que tão brigando ali diretamente, não tem que enfrentar equipes tradicionais no momento, tá tranquilo o Corinthians, esperando. Agora a Laude faz bem a leitura, e parece que já vai, ó, sai fora. É, o Vini já achou um upador ali, pra ficar no estilo Robocop, e a equipe da Laude se junta, esses dois abates já é uma pontuação inicial interessante. é começar com o pé direito. Pra todas as equipes, a gente sabe que uma pontuação de top 3, 300 pontos pro primeiro é incrível, mas a gente viu a própria Laude fazendo mais eliminações do que a própria pontuação da vitória. Com certeza. Bem a crossbow, os jogadores vão pra cima, a Birema chegando, o Vini tá dentro da casa, vai ser complicado pro Vini, ele vai tendo a trocar, a bochecha vindo de um pichote, rajadinha pro Vini do lado de fora, ele vai, acabou a bala dos dois, eles vão tentando dançar o máximo que podem, o Will tá no chão, o Vini ainda consegue derrubar a bochecha, mas ele tá sozinho contra quatro, olha a bala! Guiada pro Emelinda, mas a PD consegue a finalização pra cima da Laude, a Laude cai em décimo lugar. Ainda na tela, última e decisiva queda da terceira temporada da Free Fire Pro League. Decolagem autorizada. Mas dançou pra Mirimba, driblou a Mirimba, Charim, Brabock, agora tomou um dano, Vini segura, a flecha bem que bateu pra cima do Charim, ele segura o Zika, vai tentar subir, o Avenger vem logo atrás, Saldanha faz mais uma flecha, vai ser difícil segurar, agora na verdade, vou abrir minha tentativa de subida, a bala vai comendo, o Will pode ser derrubado, ele tenta derivar os jogadores na parte de baixo, o Charim já vem pro backup, Saldanha já foi derrubado pelo Vini, olha a trocação, chamou na 12, não respeitou, o Avenger segura, passando mais um na janela, o Avenger consegue derrubar, o Braddock foi derrubado por um, o Vini foi derrubado pelo outro, mas agora eles conseguem essa eliminação, só tem o Charim, o Will e o Braddock, eles estão na parte de cima, o Zika indo embaixo, é um 3x2, a Naud tem a vantagem numérica, mas tem que ser agora, precisão cirúrgica, porque é muito importante, essa sequência pra eles, gato. Olha, é verdade, é o que eu tô falando, esfria a cabeça, vocês já conseguiram ali, fazer alguns kills em cima da Izzy, opa! Toma a bala! Ele vai pegar o carro, não bebê! O Charim, deu a cara na janela, leva o penúltimo jogador, ainda tem o Zika, soma 3, abate o Zag, vira lá o de cada um, levou um, o Braddock e o Charim, tem que se manter agora, com calma e tranquilidade, se querem buscar, ou não, essa classificação. Tentaram pegar o carro ali, aceleraram, a Láud falou, hoje não, tomou-lhe uma bala, na testa, e ficou ali. Não rouba o meu carro, o Gene, se eu rouba o carro, é terrível. E a Láud vai fazendo, até o momento, o que tem que fazer, fica viva, consegue eliminações, porque ainda precisa de pontos, Murilão. A gente viu a Pen muito bem, no confronto até o momento, muito bem nessa queda, com seus 4 jogadores vivos, e aí, a equipe da God, também ali, batendo na porta. Tão longe da safe, ainda. E já pegou, visão o Braddock. Nossa, pinou ali o Morato, o Braddock regou, acabou não acertando, o Braddock, o Braddock já regou, já sabe o que tem por lá, mas ele está sozinho, naquela beira. Já tem um rapaz, robusto, bruto, enquanto, olha, o Fixá derrubando o primeiro, já para derrubar o segundo. Temos o Jeff Mito, sendo derrubado pelo Soares, a equipe da Easy Game que também estava numa possibilidade de briga eliminada. Olha a biriba, Soares consegue finalizar o Jeff Mito, a Granatinha bateu na parte de cima, os jogadores vão tomando, muita valor, por ele desaparecer, agora o Feu já conseguiu levar mais um, foi derrubado. O Charin também, a PD foi eliminada, Luquim que cai nas mãos de Emma, temos ali o Anon, perdão, olha a balinha pegando, o Fixá vai reagindo, o Charin acabou sendo derrubado, está complicada a situação para a equipe da Laude, o Will também, olha só, a Guardia Esportes eliminada. Tendo pontuado por colocação. Olha o Braddock, o Braddock vai ali segurando. Agora, agora complica, ele vai pegar um coxinha, vai ver o Fixá na passagem, na frente dele, vamos ver o que vai fazer o Braddock agora nessa passagem, olha a balinha, o Braddock é eliminado, Minato a Laude cai quinto.